Bem, meus amigos, o XRP está assustando a rapaziada. O volume com aumento repentino de 166%, no caso, 176%. E isso tem sempre um motivo, um fundamento. Então, vamos aqui fazer um estudo rigoroso para tentar entender o que está ocasionando nesse aumento no volume. Então, aqui diz que foram negociados, nas últimas 24 horas, um volume de 1 bilhão em XRP. E é isso. Muito XRP trocando de mão, dando uma andada para lá e para cá. E aqui ele traz o fundamento do XRP, que é o ativo mais negociado do Bitrump, que é uma plataforma de negociação, lá da Coreia do Sul. Aí, pareando com a stablecoin USDT, na Binance, foi responsável pela maior parte do volume. Bom, e foi seguido pelo segundo par aí, que foi ali no Bitrump, que é lá na Coreia do Sul. Ou seja, é uma plataforma privativa dos coreanos. E deu bom, movimentou muito o XRP para o lado de lá. O que está acontecendo? Bom, segundo a informação aqui, foi negociado lá, 50 milhões de dólares, o par aí do XRP com o USD. Na Coinbase ficou em terceiro também. Aqui, onde aí o XRP está ganhando força. Porém, o XRP caiu nas últimas 24 horas e tudo mais. Aqui ele fala do XRP em si e apresenta onde... É interessante notar aqui essa apresentação de onde foi ali mais movimentado. Então, tem a Binance, essa da Coreia do Sul e depois a Coinbase. Agora, a gente vem aqui, dá uma olhada no XRP, ele está tranquilo, sem novidade até o momento. Porém, quando você olha em porcentagem de volume, você fala... Nossa, como assim? O negócio está botando para quebrar. O volume aqui está registrando 169% de aumento. E aqueles dados que eles apresentaram, é o dado aqui que a gente pode analisar aqui. Basicamente, chegou no CMC, olhou aqui e fez ali um resuminho. Bom, está aqui Binance com 17% desse volume. Aí tem o BitRumBake com 5% e 3%, quase 5%, e aqui 3%, 3% ali na Coinbase. Mas ainda não sabemos. Bom, se a gente parar para pensar, por exemplo, nos últimos 7 dias, é queda. É queda. Porém, estava lá com um volume de 300 milhões de dólares, 400, 500. À medida que caiu, caiu, subiu o volume. Ou seja, a galera começou a observar que momento legal de compra. Poxa vida, momento maneiro de compra, né? Um fundo, no fundo, eu vou é comprar, eu vou é movimentar meu negocinho. E estão fazendo aí os deslocamentos deles, né? Para você ter noção, o quinto maior volume do mercado nas últimas 24 horas. Vamos ficar de olho aí no XRP. Até o próximo vídeo.